Olá amigos do xadrez, chegamos no campeonato brasileiro de 1962 Vou mostrar aqui para vocês a nossa sequência até agora Nós vimos o bi do Ronald Câmara e agora o Ulisse Gadia ganhou o seu bi também Ele ganhou em 59, como a gente está vendo na tabela Depois foi o bi seguido mesmo, bi de verdade, do Ronald Câmara E aí o Ulisse Gadia ganhou de novo De certa forma foi meio inesperado, porque o Gadia não teve boas participações nesses campeonatos Que o Ronald Câmara venceu Mas, nesse campeonato ele foi muito bem Ganhou com 14 pontos O Eduardo Asfora de Pernambuco ficou em segundo Com 13 Num campeonato bem disputado O Mangini foi o quarto A partida decisiva foi exatamente entre o Que a gente vai ver Entre o Ulisse Gadia e o Asfora O Asfora estava com a taça bem perto Ele era líder E no confronto direto com o Gadia Se ele vencesse ele ficaria um ponto e meio na frente Do Gadia E já estava no final do torneio A chance dele seria muito grande Nessa partida emocionante que a gente vai ver aqui agora O Gadia com as pretas Escolheu uma Siciliana Cavalo F3 D6 D4 C toma D4 Cavalo toma D4 Cavalo F6 Cavalo C3 A6 Manai D4 Bispo G5 E6 Dama F3 Essa é a linha mais agressiva O Asfora é um jogador de ataque Procura sempre o ataque Cavalo de BD7 Roque Dama C7 Dama H3 Essa é uma linha jogada até hoje E aqui o Gadia Comete um erro muito instrutivo Ele joga cavalo B6 Nessa posição aqui por exemplo John Fedorowicz Que já foi campeão americano E Walter Brown Em 1977 jogaram Bispo E7 E seguiu a partida Cavalo B6 é um erro instrutivo Porque ele tira o apoio De F6 Só que a posição não é tão simples assim De compreender Agora e nos próximos lances Ele deveria ter tomado aqui Em F6 Bispo toma F6 G toma F6 E Bispo E2 E o problema dessa Formação aí Que é muito comum na Siciliana É que o cavalo Não está na casa ideal Aqui em B6 E o Bispo pode entrar Em algum momento Em H5 O que vai causar Um transtorno muito grande Que causaria Muito grande Para as pretas Só que ele jogou F4 Que é um lance lógico Nessa sequência também Para avançar em E5 Mas nesse caso Ele não é o melhor lance Melhor trocar mesmo O Gadier Deixou o Bispo F6 Mais uma vez Bispo toma F6 O Asfora Bem dentro do estilo dele Mandou o F5 Com tudo para cima E5 Tem que fechar Abrir o centro Com o Rei aqui Ia dar problema Para ele Cavalo B3 Mais uma vez Tinha o Bispo toma F6 Devia ter tomado Em algum momento Torre C8 Só uma linha Instrutiva Uma linha Ilustrativa Bispo toma F6 G toma F6 Bispo D3 O Branco agora Tem plano de expansão Na aula da dama Ele pode jogar Dama H5 G4 H4 Avançar aqui na aula Do Rei Desculpe Mas ele jogou Dama D3 E agora Bispo E7 Melhorou Para o Gadier Uma posição Típica de Ciliano Bem complexa Bispo E2 D5 O Preto Precisa procurar Essa ruptura Em algum momento E agora O Asfora Toma Bispo toma F6 D toma E4 Esse intermediário Aqui E o Asfora Deixa passar Dama Toma D7 Cavalo Toma D7 Bispo Toma E7 Cavalo F6 Bispo C5 Essa linha Forçada Né gente Porque depois De Dama D7 Tomar de Dama Torre Toma Então tem que tomar De cavalo Aí Bispo Toma Se tomar De Rei Aqui vai ficar Com Rei No meio Do tabuleiro Além de Estar entrando Um cavalo D5 Cheque Aqui Nem Rei No meio Do tabuleiro Já está perdendo Direto Então só sobra Cavalo F6 E depois Desse Bispo C5 Cortando O Rei No meio Tabuleiro O branco Tem vantagem Decisiva Aqui Não tem como Parar O ataque Do branco Aqui Não tem como Tirar as peças Na verdade Ele está muito Mal O que ele joga Aqui agora Nem lance Tem Seria um Sacrifício De Dama Brilhante Para ele Mas ele jogou Cavalo Toma E4 Não era uma sequência Tão óbvia Assim G Toma F6 Rei B1 Bispo B5 Dama D2 Bispo C6 Agora O melhor Aqui é Bispo D3 Protegendo Cavalo Mas nós fora Protegeu De Dama Dama E3 O Gadia Podia aproveitar Essa oportunidade De colocar Torre Na coluna G Mas ele jogou Cavalo D5 Que parece Também um Bolance Ataca Dama Mas agora O asfora Entrou na linha Certa Dama H6 O melhor Aqui seria Bispo F8 E o Branco Está com Vantagem Está com Uma pressão Bem grande Na ala Aproveitando Os peões Dobrados Mas ele jogou Bispo D7 E Torre Toma D5 O asfora Tem esse estilo Agressivo Nós vamos Provavelmente Acompanhar Outras partidas Dele Que é um Personagem Importante No cenário Nacional Pernambucano Asfora E aqui Ele deveria Ter jogado Calmo Bispo F3 H6 Muito Dama 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 Toma C2 Cheque Rei A1 Dama Toma E4 E o Preto Agora Está ganhando Segui o Dama G7 Torre F8 Torre De HD1 Ainda Assim É Poção Extremamente Complexa Bispo Toma F5 Veja Confusão Está No tabuleiro Rei Do Preto No Meio Do Tabuleiro Mas Ele tem Uma Boa Vantagem Bispo F3 Eu diria Que Só Não Está Ganho Por Causa Da Complicação Que É Bem Complicado Dama D4 Torre 5 D2 E Agora Tinha Vários Lanças Aqui Que O Preto Poderia Fazer Mas Ele Deu A Oportunidade De Ouro Para O Asfora Se Tornar Campeão Brasileiro Ao Jogar Bispo F6 Aqui Por Exemplo Ele poderia Jogar A5 Poderia Jogar Torre C7 Alguns Lances Bons Ele Jogou Bispo F6 Dama Toma H7 A5 Torre C2 A4 Agora O preto Que está No ataque Na ala Da dama Torre Toma Bispo Toma Dama C2 Linda Posição Muita Pressão Difícil Aqui Achar Os Lances O Gadia Tinha Que jogar Bispo D6 Mas Ele Jogou Bispo E6 Agora O Asfora Poderia Ter Praticamente Selado O título Brasileiro Dele Quem Acha E mate Em 3 Para Brancas Bispo C6 Cheque Brilhante Bispo D7 Bispo Toma Bispo Cheque Rei D8 E Dama C8 Mate Selaria Vitória Deixaria O Asfora 1.5 Na frente Perto Do final Do torneio Mas Ele Jogou Dama C7 E o Gadia Se defendeu Com Dama C4 Dama Toma B7 Torre G8 Ainda Tem Muito Jogo A posição Ainda Está Bem Complicada Torre C1 Dama D3 Dama A8 Cheque Dama D8 Dama D4 Cheque Reis G7 Torre D1 Dama C8 Torre C1 Dama B8 O Gadia Jogando Para vencer Dama Dama A8 Dama Toma A8 Bispo Toma A8 F5 O preto Já está Começando a Ficar Melhor Apesar do Pião A mais Do branco Os peões centrais São muito Perigosos Com um par De bispos G3 Torre H8 Torre C2 Reis G7 Bispo C6 Torre C8 Cavalo C1 Aqui o Asfora Começou a perder O fio Do jogo Ele tinha De alguma Forma Tentar Valorizar Os peões Mas com um par De bispos E a torre Deve ter ficado Receoso Mas depois De bispo D5 Ele é obrigado A jogar Bispo A4 Para não perder A torre Torre A8 Torre E2 E4 O preto Está que avança Os peões Bispo B3 Bispo B7 Mantendo o bispo Bispo C4 Bispo G5 Reis H1 Torre D8 Cavalo B3 E3 A4 Agora que o Asfora Resolveu avançar Os peões O peão O peão Do preto Já está Muito Avançado E as peças Do branco Não estão Bem coordenadas Para apoiar O avanço Na torre Está muito Passiva Bispo F3 Torre A1 Torre D2 Grande lance Aqui do Gadino Se cavalo Toma Peão Toma Vai promover O Asfora H4 Bispo H6 Rei F1 Ou desculpa Rei C1 Aqui foi o grande erro dele Partida extremamente complexa Ele não sabe quanto tempo Ele tinha no relógio Mas ele Podia jogar outro lance O mais Óbvio Aqui é continuar Avançando O peão Quando ele joga Rei C1 Ele leva Torre D1 Cheque Exclama Sensacional lance E ele tem que ficar abandonado Se tirar o rei Perde a torre E se tomar a torre É 2 Cheque Emocionante Partida Partida Bem Agressiva E O Gadia Se tornou Campeão Brasileiro De 1962 Valeu por acompanhar Na história Do Campeonato Brasileiro Pessoal Cadê 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 Obrigado.